Já estamos de volta, vocês viram que delícia gente, o melhor é que ele tá cantando ao vivo, ele não tá dublando não viu, essa é a voz dele mesmo, parecidíssima né com o nosso Renato Russo. E é só uma pausa porque eu quero convidar você a ficar aí ligadinho na foto mag, dá uma olhada aí. Quanto é importante na nossa vida ter um sono de qualidade, dormir bem, acordar com prazer, com disposição. Você sabe que o Fotomag é diferente dos colchões comuns? Porque além do conforto, ele traz postura correta pra alinhar a coluna, tirar visto da má postura, cansaço, estresse, tensões, dores musculares, lombares. Esse modelo de colchão magnético com vibroterapia é o modelo que mais se vende na fábrica, esse modelo com massagem. Maravilhoso. Ele tem 21 tipos de massagem, massagem nos pés, no quadril, no lombar, na cabeça, a intensidade da massagem, a pessoa escolhe o tipo da massagem, até despertador, Tati. Por isso é importante as pessoas fazerem um contato com a fábrica, marcar uma visitinha pra conhecer o produto. E é muito fácil, dá um toquinho na central, não gasta nem telefone que a ligação é gratuita, olha que barato. 0800 762 2000. 0800 762 2000. A dia da visita vai conhecer o produto, são 13 modelos à disposição, todos a preço de colchão comum. A fábrica não trabalha com revenda nem com lojista pra que o nosso cliente compre o que há de melhor a preço de colchão comum, Tati. Quem dorme bem tem o dia melhor. E a Fotomag é a dica, hein? Corre pra lá. Estamos de volta. Jonathan, se bora de mais uma, então? Mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez, eu sou bem. Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar. Tem gente enganando a gente, veja a nossa vida como está. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém, em quem confia, confie em si mesmo, quem acredita sempre alcança. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez, eu sei. Escolina é o jovem. Escolina é o jovem piró, de doidez, ser gente sã. Espera que o sol já vem. Nunca deixe que diga o que não valha, pena acreditar nos sonhos que se tem. Ou que seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém, em quem confia, confie em si mesmo, quem acredita sempre alcança. E para continuar essa homenagem aí do palco, dos nossos estúdios, estamos aqui no Museu de Imagem e Som, onde está acontecendo uma exposição em homenagem ao nosso maravilhoso Renato Russo. E a partir de agora, nós vamos mostrar alguns dos itens que estão aqui dentro, para você que é fã, que é admirador, assim como essa apresentadora que vos fala, e já deixando o convite para que você venha até aqui também. De terça a domingo, até as 21 horas, vem para cá que vocês vão se emocionar, gente. E eu convido você a ficar ligadinho com a imagem de Ebert Bianchi, a partir de agora, homenagem a Renato Russo. Gente, aqui começa a exposição do Renato Russo, conversando aqui com a assessora de imprensa do MIS, a Renata Forato. Ela me contou que foram avaliados alguns itens que estavam no apartamento intacto do Renato, com a ajuda do filho dele, Juliano Manfredini. Ele liberou os itens e são mais de 1.100, sendo esta a maior exposição já realizada aqui pelo MIS, Museu de Imagem e Som. E aqui, olha que bacana, imagens aqui do Hebert Bianchi, olha que legal, Hebert. Não devo rasgar o caderno do colega. Ele escreveu isso várias vezes seguido aqui. Muito interessante, né? Já tinha essa preocupação, já tinha personalidade, já tinha mostrado a que veio. E aqui, uma foto entre ele e os coleguinhas. Olha só, Renato Russo, quando criança. Que lindo! Ainda que eu falasse a língua dos homens, e falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada sabia. Ainda que nós estamos de frente a um acervo de alguns quadros, né? Que estavam no apartamento do Renato Russo, então vocês podem ver o bom gosto dele. E estão todos aqui, pelo menos grande parte dos quadros estão aqui bem conservados. E fiquei sabendo também sobre o que ele gostava de colecionar, que eram anjos, né? Não sei se todos estão aqui, mas grande parte também são a coleção de anjos que ele tinha. Haja visto que ele colocava isso nas músicas dele também, né? A gente sabe. E parte desse acervo está aqui. Muito lindo a gente poder estar conferindo de perto. Tanta curiosidade e particularidade do nosso ídolo Renato Russo. Chegamos na parte de composições um pouco mais atuais, como o Tempo Perdido. E olha só que bacana, gente. Porque além de poeta, fiquei sabendo que o Renato Russo também era um ótimo desenhista. E aqui vocês podem ver o esboço de Eduardo e Mônica. E aqui ao lado vocês vão ver a letra. Olha que legal, gente. Tudo muito bem conservado, ó. Eduardo e Mônica. Letra inteira. Não só essa, mas como todas as outras canções. Olha essas camisas. Que lindas. Muito peculiares mesmo do nosso ídolo aí. E claro, né? Não poderia deixar faltar essa, que é a mais conhecida dele. Que é essa bata branca. Que a gente sempre via, né? Ouvia nos shows, vestido, nas entrevistas. E que tanto retrata. Esse nosso músico nos deixou tão cedo. De tarde quero descansar. Chegamos nos locais mais emocionantes da exposição em homenagem ao nosso querido Renato Russo. Aqui são milhares de cartas que ele recebia dos fãs e que ele guardou com tanto carinho ao longo desses anos, né? Vocês podem conferir aqui um pouco dessas cartas. E o que é legal a gente ressaltar é que muitos dos fãs que vêm aqui visitar essa exposição reconhecem algumas das suas cartas, né? Que eles mesmos escreveram para o Renato Russo. E isso realmente é muito emocionante. Então a gente vai mostrar para vocês aqui um pouco dessas cartas que estão ali em exposição. Para vocês verem que realmente, né? São pessoas, fãs que sempre amaram e que continuam amando o Renato Russo. E que continuam tão vivos em nossos corações. Vamos lá. Uma das grandes peculiaridades dessa exposição é esse caderno aqui do nosso grande Renato Russo. Onde aqui tem um projeto da primeira ópera homossexual chamada Bom Crioulo. Onde ele começou a escrever. Vou mostrar para vocês a letra dele. Aqui, e ele escrevia em inglês. Uma vez que ele era bilingue, né? Foi criado na nacionalidade também nos Estados Unidos. Então ele tinha essa facilidade de compor em inglês. E durante esse caderninho, vocês podem observar aqui. E essa foi uma das últimas frases que ele escreveu nesse caderno. E vocês podem observar também a dificuldade da letra. Onde ele já não tinha mais tanta disposição. Onde ele mostrava aqui que ele estava realmente debilitado. Mas sempre com a cabeça muito na composição. Sempre um gênio da música. Sempre muito criativo, inteligente. E por isso ficamos sempre encantados com cada pedacinho que a gente se descobre aqui. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? A parte é uma réplica da sala do Renato Russo. Os móveis, inclusive, são originais. Olha que legal isso toca discos. A famosa radiola, né? Que muita gente não conheceu. Que é onde tocavam os discos. Os vinis, famosos vinis. Sofá, quadra, barjur. Tudo isso original. Onde eles realmente fizeram aí. Para a gente sentir um pouco de como era a sala do nosso querido Renato Russo. Show maravilhoso. É de arrepiar. Bom, chegamos aqui finalizando a exposição. Nesse momento muito emocionante. Onde vocês estão venhando e conferindo. O quarto aonde viveu em Ipanema, no Rio de Janeiro, o nosso Renato Russo. Aqui vocês podem ver que as cortinas, a cama, o armário, a coxa, todas são originais. Foi assim, exatamente o quarto dele que ele passou durante toda a sua vida. No teto também, todos esses desenhos. Enfim, a gente aqui sente uma emoção enorme. Porque estamos diante do quarto do Renato Russo. Quantas músicas, de repente, foram compostas aqui, escritas, durante toda a organização que vocês conferiram. E eu acho que essa exposição do Renato Russo, mais que mostrar para os fãs se emocionarem, sobretudo também é uma linda homenagem. Estou encantada e com certeza você também está. Parabéns, Renato Russo, por todo esse legado e por tudo que você fez pela nossa música. Leijão Urbana, os fãs, todo mundo que está aqui agradece. Muito lindo. Manda teu recado aí, de qual agência você é? Então, a gente é da Anonyme Pro, né? Inclusive, os modelos que desfilaram aqui abriram o programa. E a gente está com a página no Facebook, na Anonyme Pro, quem quiser, segue lá. Para entrar em contato é o 11 95985 0292. É uma agência que ela dá aula, é mais voltada para a passarela. E a gente já conseguiu atingir até o mercado internacional. E a gente está aí trabalhando forte. Maravilha, lindos. Obrigada por terem vindo. Maravilha, né? Falou super bem. Agora da agência Tom, é isso? Isso, Tom Eventos. É um prazer estar aqui, viu? Quem quiser, segue lá o Tom no Facebook. É a da Elton Oliveira, viu? A agência é muito boa. Qualquer um dos modelos que vocês virem aqui, gente, contratem. Vale a pena. Tá para shows, eventos, festas. Os meninos são lindos e fazem a sua festa acontecer de verdade. Obrigada, viu, meninos? E o seguinte, deixa eu dar agora mais um super recado para você lá da Hebron. Dá uma olhadinha aí. O Grupo Hebron é formado pela Hebron Facilities e Hebron Serviços e treinados para desenvolver soluções personalizadas. Dentre os serviços oferecidos estão controladores de acesso e recepção, limpeza e conservação, supervisão, treinamentos. Teus colaboradores são bem remunerados. Nossa missão é oferecer serviços diferenciados para contribuir com a melhoria contínua da produtividade dos nossos clientes, respeitando o ser humano, a sociedade e o meio ambiente. Reconhecida pelas soluções inovadoras por meio dos princípios sustentáveis. Nosso objetivo é fazer a diferença. Temos como foco a lealdade, fidelidade, honestidade e caráter. Grupo Hebron, a marca da qualidade e eficiência em prestação de serviços. Já voltemos, vamos ver o tema, como a gente brinca, né? Porque tem mais dois áudios, né, Binho? Quem são? Oi, Tato, sou seu fã. Um beijo pra mim. Meu nome é Pinheiro. Beijos, Pinheiro. Mais uma vez. Beijo, você é muito lindo. Obrigada, seu lindo. Linda você com esse carinho. Oi, aqui é o Irviraldo de São Matheus de Guatemi. Tamo junto. Direto e direto. Curtindo. Boa tarde, Tati. Aqui é o Cícero do RJC Instalações de Diadema. E queria te falar que eu não perco só o programa seu. Que coisa linda. É muito bom demais. Eu fico contando os dias para chegar o meu. Olha que lindo. Só para alguém. Esse programa é maravilhoso. Um beijo bem grande para você e todos. Amém. Obrigada. Beijos enormes. Fica com Deus. Fica com Deus também. Beijos para o Pinheiro, Everaldo, São Matheus e Cícero. Te adem a todos vocês que têm esse carinho enorme por todos nós aqui da equipe, viu? Porque agora ela descansou o Dianata já, lhe deu uma refrescada. Vamos de mais música, Dianata. As cartelas do Senado se geram para todo lado. Ninguém estende a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Mas o seu tempo é solto, manchando-nos papéis. Tão com menos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Terceiro mundo se põe, piada exterior. Mas o Brasil não fica rico, vamos saturar o milhão. Quando vendermos todas as almas, os assídeos do melhor. Que país é esse? 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 Um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram Eduardo, Mônica, um dia sem comprado, sem ver Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer Carinha do Zinho, Eduardo, que diz que tem uma festa legal A gente quer se divertir, testa estranha Com gente esquisita, eu não tô olhando Não aguento mais me rir pra ir a Mônica e saber o ponto mais Eu vou dar o zinho que eu tava impressionando Eu e o Eduardo e o meio de todos, só pra só Vim pra casa, quase duas, eu vou me ferrar Eduardo e Mônica, tocaram o telefone Eu penso telefonar, eu disse de não se encontrar O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica Queria ver o primeiro gozar Se encontraram tão no quarto da cidade A Mônica de moto, o Eduardo de camelo O Eduardo achou estranho e melhoram Comentava só, do meio da tinta no cabelo E tu, a ti...